Mas uma bicicleta foi recuperada pela Guarda Municipal de Paranavaí após ser furtada de um estabelecimento comercial na cidade. O furto teria acontecido na noite desta quinta-feira e em menos de 24 horas a GM conseguiu devolvê-la para o proprietário e prender o receptador. Segundo informações da Guarda Municipal de Paranavaí, a bicicleta foi recuperada enquanto os agentes realizavam patrulhamento pela cidade. Em determinado momento, os guardas avistaram esse homem com a bicicleta, abordaram e questionaram ele sobre a origem dessa bike. Ele não soube responder. Ele e a bicicleta foram encaminhados à 7ª 8ª Subdivisão Policial. Ao chegar aqui, a vítima, que já tinha aberto um boletim de ocorrência por furto, reconheceu a bicicleta como sendo dela. O homem foi enquadrado em flagrante pelo crime de receptação e a pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Senhor Rodrigo, a equipe, fazendo patrulhamento aos prédios públicos, se deparou com um cidadão, já conhecido meio policial por práticas de furtos, ele estava em um local conhecido por comercialização de drogas, no Jardim IP. Aí despertou a curiosidade da equipe em abordar o cidadão com a bicicleta. Indagado sobre a bicicleta, o mesmo deu umas informações desencontradas. A equipe tirou fotos da bicicleta, informou para a central de comunicação, que posteriormente informou a equipe que se atava de material de furto. Um BO ocorrido ontem, 22 horas, numa empresa aqui na cidade. E com certeza já estava ali no local para comercializar por droga, alguma situação assim, por trocar por droga. O que chama a atenção também é um belo trabalho da Guarda Municipal, recuperando mais uma bicicleta em menos de 24 horas e devolvendo ao proprietário. Sim, por isso é interessante, a pessoa que tem o material furtado aí, registra o boletim de ocorrência, porque as equipes estão na rua aí, a gente se depara com essa situação. Se não tiver o boletim de ocorrência, tem que liberar o cidadão. Nesse caso, como tinha o boletim de ocorrência, a gente já encaminhou o cidadão para a delegacia para as medidas cabíveis. Fala para a gente como é que aconteceu. Você estava trabalhando no momento em que realizaram esse furto aí na sua bicicleta? Isso, exatamente. Como de costume, eu deixo a bike de manhã no estacionamento da empresa e realizo as tarefas do dia, né? E no final da tarde, no final do expediente, eu pego para ir me deslocar até a minha residência. Aí foi quando eu fui para pegar a bicicleta para ir embora e não encontrei ela no local. Quando você chegou e viu que a bicicleta não estava, foi uma surpresa, né? Pois, eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Sempre, como de costume, está lá, né? Então, eu já fui procurar para ver se havia vestígio. O local onde eu colocava a bicicleta lá, o suporte estava em diagonal, caracterizou que foi mexido e o capacete do nosso companheiro que estava na moto dele estava jogado também perto, como se tivesse violado também a moto. E agora, sabendo aí que a Guarda Municipal devolveu o bem, dá um alívio, né? Ah, sim. Graças a Deus, menos de 24 horas aí, graças ao trabalho da Guarda Municipal, o GMP de Paranavaí, recuperou o bem, graças a Deus, né? Porque só de imaginar que você tem que comprar, desembolsar, né? Quase o valor de um salário para ter que comprar outra bicicleta para se locomover, né? Rapaz, dói no bolso. Está feliz? Opa, contente. Graças aos nossos amigos aí, o trabalho que eles vêm desempenhando na nossa cidade aí, com a nossa segurança, para o nosso bem-estar, né? E foi uma sorte e graças ao trabalho deles, com certeza, né? E foi uma sorte e graças ao trabalho deles, com a nossa segurança, né? E foi uma sorte e graças ao trabalho deles, com a nossa segurança, né?